Boa noite, gente. Está chegando mais um Pôr do Sol de sexta-feira, 3 de junho de 2022. É um prazer estar com vocês novamente aqui, cumprimentando a todos os nossos amigos, em especial nossos colaboradores aqui do Labicom. Mas eu me dirijo sempre, como vocês sabem, à família Escola do Pensar. Desde alunos, queridos alunos, pais e também familiares e aqueles amigos que são nossos fornecedores e aqueles que nos ouvem. Sempre é um prazer estar aqui cada semana falando com vocês. O tema de hoje é um tema conhecido, mas talvez só de nome. Nós muitas vezes não entendemos o que é isto. Redenção. Eu dei esse nome aqui. A redenção. Por que foi necessária a redenção? O que é que causou o motivo? Qual é o motivo de termos uma redenção? Foi o pecado, é lógico. Sem pecado, não precisaria de redenção. E sem remissão de pecados também não há perdão. A redenção na Bíblia, ela começa bem no início. Logo depois do pecado, Deus teve a necessidade de dizer para o homem, do plano que já havia desde a eternidade, que se o homem pecasse, Cristo daria a vida para a remissão dos pecados daqueles que pecaram. E a primeira vez que nós encontramos isso na Bíblia é em Gênesis 3.15. Olhe lá que verso interessante. É um verso único, Gênesis 3.15, que eu digo para vocês, pouca gente sabe interpretar. Não é por ignorância, é porque não espera. Deus disse assim, porém inimizade entre ti e a mulher. Quem era esse ti? Quem era esse personagem? Esse personagem era Satanás, é a serpente. É aquele que foi o causador do primeiro pecado. Ele que induziu a Eva e a Adão a isto. Não estou aqui tirando a culpa de Adão e Eva, porque senão estou justificando pecados. E pecado não se justifica. Então ele diz assim, porém inimizade entre ti, inimigo, e a mulher. A mulher é a igreja. A mulher, muitas pessoas acham que é a Virgem Maria, a mãe de Jesus. E diz mais ainda, mas é a igreja. Deus se refere aqui, toda a igreja que deveria um dia se portar aceitando essa redenção, ensinando essa redenção, esse sacrifício infinito. Que Cristo fez por nós. Ele diz, entre a tua descendência, tua, se refere a ti. É a segunda pessoa do singular. E o seu descendente, agora o descendente da igreja que é Cristo. O descendente é daquela, do autor da promessa. Este, aqui é o descendente da igreja, te ferirá a cabeça. Em algumas traduções diz, esmagará a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Eu vou explicar para vocês. Quando Jesus está na cruz, que ele recebe a sentença e a morte. É como que Satanás tocou no calcanhar de Jesus. Ferindo-lhe a santidade, etc. Tirando a vida de um Deus que veio para salvar. Mas o descendente que é Cristo esmagou a cabeça de Satanás naquele instante. Porque, na morte de Jesus, Satanás ainda achava que ele não iria ressuscitar. E que ele estava ganho a causa dele. Mas, no primeiro dia da semana, quando Cristo ressuscita. Que ele sai com vida. E plenamente, agora com a divindade. Satanás, então, vê que ele perdeu toda a questão. E, dali para frente, ele só espera a destruição total. Que não está longe de chegar. E alguém me pergunta. O senhor não tem medo de dizer essas coisas? Eu não posso ter medo, porque a Bíblia é quem fala e autoriza aos cristãos a dizerem o que de fato aconteceu. Satanás fica irado? Fica. Mas eu tenho um advogado no céu. Que é Cristo em nosso favor. De todos aqueles que temem a Deus e dá-lhe glória. Porque é chegada a hora do juízo. Nós não temos nenhuma condição de fazermos nada por nós mesmos. Mas nós temos a condição de aceitar o sacrifício de Cristo. E os seus ensinamentos. E assim, nós sermos vitoriosos em Cristo. O segundo verso que nós vamos ler aqui é em Efésios 1, 7. Vamos ver se eu encontro esse Efésios 1, 7. Que diz o seguinte. No qual temos a redenção? No qual quem? Em Jesus. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. É preciso que a gente leia muito sobre esse assunto. Mas isso não podemos fazer aqui numa pequena live. Nós precisamos estudar esse assunto. Vou ler novamente. No qual, que é Cristo, o amado Filho de Deus. Qual temos a redenção pelo seu sangue? A remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Cristo é a graça e ele derramou seu sangue em nosso favor. O homem é quem deveria morrer. Mas Cristo resolveu morrer em nosso lugar. Em continuação, temos Romanos, no capítulo 5, 7 e 8. Nos versos 7 e 8. Que diz assim. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que é interessante, irmãos, é que Cristo já sabia de toda a malignidade do pecado. O homem estava cheio de pecado. Mas ele então toma os pecados dos homens, os nossos pecados, e apresenta a Deus, Pai, uma humanidade livre de pecados. E aquela rejeição que Deus Pai havia feito ao mundo pelo caso do pecado, ele agora faz a rejeição ao seu filho, porque ele tomou sobre si as nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados, é o que diz lá em Isaías. Em Salmos 37, 29, diz o seguinte, Salmos 37, 29, diz assim, Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boa... é isso aí. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Isso é o veslúmbrio do que vai acontecer depois da redenção terminada, depois que passarmos, segundo Apocalipse 20, versos ali no capítulo inteiro vai explicar isso, que nós estivéssemos redimidos e salvos já passando mil anos com Cristo. Cristo então vai chegar o momento de dar a sentença final aos ímpios e nós herdaremos a terra. Como assim? É isso mesmo, essa terra será renovada e Cristo vai dar continuidade à obra da criação. Quando nós fomos criados aqui na terra, nossos primeiros pais deveríamos viver aqui eternamente. O pecado interrompeu e durante sete mil anos, Deus vai operar toda essa redenção para que tomemos posse de volta à terra. e o plano de Deus terá continuidade e nós herdaremos a terra. Tanto está aqui em Salmos, como também Jesus fala que lá nas bem-aventuranças, que os mansos herdarão a terra. em Apocalipse 21, verso 4, lá diz o seguinte, Apocalipse 21, verso 4. Eu leio assim, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que Deus seja glorificado com isso, as primeiras coisas passaram, a redenção chegou ao seu final, em bom estado e com essa perfeição que Cristo deu para nós. Em Mateus 1, verso 23, lá vamos ler o seguinte, Mateus 1, 23. Eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Veja, a redenção, ela vem seguindo na Bíblia em diversos lugares. Lógico que eu não procurei todos os versos que falam de redenção, porque são muitos, mas esses versos, eles querem dizer que toda a Bíblia, ela está recheada de história da redenção. Que maravilha! Se nós meditarmos na redenção, nós vamos descobrir, nós vamos chegar a uma conclusão plena de que Cristo nos amou de uma maneira tão grande, que chegou a dar o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso se encontra no Evangelho de João. Bom, e por fim nós vamos ler aqui um verso, que está, dois versos, três aliás, em Apocalipse 22, os versos de 3 a 5, Apocalipse 22, de 3 a 5, aonde nós vamos, então, ver aqui como é que termina esta linda história aqui. do 3 a 5, de 22, diz assim, Nunca mais haverá qualquer maldição na terra. Estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos o servirão. Maravilhoso, nós vamos servir a Cristo eternamente, louvá-lo e bendizê-lo, adorá-lo. E eu já tenho dito que se por acaso Deus não me levar para o céu, é da vontade dele e eu que seria o culpado, mas eu vou desejar a ele mesmo assim que aqueles que lá forem, que estiverem, que o adorem por todos os séculos dos séculos. E no verso 4 diz assim, Contemplarão a sua face, na sua fonte, fronte, está o nome dele. Então, já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Que maravilha é esta lição, essa história da redenção, quando nós vemos que ela tem um bom final, ela tem um final muito feliz, quando Cristo, ele então vai ser coroado e nós vamos depor as nossas coroas aos seus pés, porque ele é que é o merecedor de tudo que nos aconteceu. E hoje, meu irmão, e hoje, meu amigo, nosso dever é estudar a palavra de Deus, aceitá-la, vivê-la, segundo a vontade que Deus tem para nós, com o auxílio do Espírito Santo, com os deveres que nós temos para com os nossos semelhantes. E assim estaremos fazendo a vontade desse Deus maravilhoso. Mas eu digo para vocês, nós não podemos brincar de cristianismo, nós precisamos pedir a Ele que Ele nos conduza de uma maneira cabal, completa, de uma maneira que a gente não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo os mandamentos dEle, fazendo a vontade dEle, fazendo, cumprindo principalmente esses dois mandamentos, que é amor a Deus e amor ao próximo. Este é o resumo dos dez mandamentos. Mas os mandamentos não salva, digo mais uma vez, quem nos salva é a graça, mas os desobedientes perderão a graça, porque a obediência é a comprovação de que você aceitou a Cristo e como Salvador único, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser através de Cristo. Que Deus nos abençoe ricamente, desejo um feliz estado para todos vocês e vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados. Toma-nos em Tuas mãos, ó Pai Santo, e que a graça do Senhor nos alcance. Pai Santo, esteja com todos os Teus filhos que estão sofrendo, aqueles que têm nos procurado para contar Suas lágrimas, Seus sofrimentos. Pai Santo, aceita-os pela Tua misericórdia, ajuda-os, ajuda também os alunos, aqueles que estão passando problemas, os professores que estão doentes. Abençoa também toda a humanidade, porque nós somos carentes do Teu amor e precisamos de Ti a cada instante. Que possamos, Senhor, palmilhar esta vida que o Senhor deseja para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é isso?